Oi, oi, oi povo do mar, tudo bom com vocês? Catei Fausto aqui no laço que tava distraído no projeto dele. Botei o tripé na frente, Fausto, vamos responder pergunta porque o povo tá me azucrinando. Cadê vídeo no YouTube? Cadê vídeo no YouTube? Então vamos lá, Fausto, o povo quer ver você falando. O distraído dela, pra mim, é um foco danado, eu tenho que rever tudo. Então, eu tô pegando você distraído, focado, entendeu? Porque aí eu consigo te manipular, sem você reclamar. Aí eu continuo aqui. Isso aí, Fausto, uma pergunta que fazem muito. Como é que você começa a projetar seu barco? Quais são as etapas do projeto do seu barco? Antes eu vou dar uma floreada. Normalmente você vai comprar um catamarã, um caso específico, eu não estou falando de catamarã. Não vou falar de trimarã também não, só de catamarã. Então você vai encontrar um barco com as medidas de comprimento, a largura, em função de você encontrar vagas em marina. E também em função da construção. Que tipo de construção é? Dependendo, ele fica muito pesado, então é um barco que vai apanhar muito no mar. Ele tem que ter uma velocidade. O catamarã, ele se defende, é igual uma moto. Se você não sabe se equilibrar, mas se você ligar a moto e sair, você não vai ter problema de equilíbrio. É mais ou menos isso. O catamarã, ele tem que andar. E ele não pode ser pesado, porque senão ele, com vento empopado, você apanha muito. E água mole, pedra dura, tanto de base até que fura. Então você tem que procurar. E também isso estressa muito a gente quando a gente está apanhando e não pode fazer nada. Então, nós escolhemos aqui, pelas nossas características... Pelas nossas experiências também, né? Já fazer um barco de madeira, onde a gente pode reforçar onde precisa. E é um barco leve e flexível. Um barco que pode ficar 50 anos funcionando e não tem problema de estresse. Desde que você reforce no lugar que precisa. Isso a gente já aprendeu, os cuidados que tem que tomar, aonde reforçar. Então a ideia é a gente aproveitar da nossa volta ao mundo o conhecimento que a gente adquiriu e fazer uma outra embarcação. Para a gente fazer uma outra viagem e assim a coisa vai andando. Então para esse novo barco, como foi aquele, dar uma volta ao mundo, eu não sabia como é que era dar uma volta ao mundo. Então eu supus que seria mais ou menos daquele jeito. Então a gente preparou o barco daquele jeito. E funcionou, o barco foi, não teve um trinco, estruturalmente está perfeito. Ele apanhou algumas coisas, apanha. Um barco com 10 anos não é um barco novo, são 10 anos, na volta ao mundo. São 60, 70 mil milhas navegados com ele, sei lá, por aí, eu não lembro mais direito. Bom, então quer dizer, tudo tem desgaste, equipamento eletrônico, tudo aí. Então a gente agora, agora a gente resolveu fazer um barco com uma viagem diferente. Nós gostamos de lugares assim meio, 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 pessoal fala meio atrasado, mas eu não acho que seja atrasado não. Socialmente eles são muito evoluídos. Tecnologicamente não. Você não acha nada fazer reparo num barco. Mas você encontra um acolchego, sai para a água muito boa nesses lugares. E tem um problema que se chama furacão. Ou ciclone, ou taifung, por aí vai. Esse barco aqui, será, esse último, o taifung que a gente pegou na Micronésia, ele foi, surpreendeu a gente, porque ele passou pelo sul, o vento dele foi para o hemisfério sul. Ele foi a 4.4 norte. O normal é ele nascer em 10 norte e depois ele subir. pegar rumo noroeste, depois norte e depois virar para leste. E não aconteceu isso. Ele passou por baixo, nós não estávamos mais ou menos numa latitude mais ou menos de 5 e pouco. Eu já senti um vento, a gente estava na Calmaria, uns doldons, né? A gente ia para um lugar nas Filipinas que tinha, que era 7 graus de latitude. É, nas Filipinas não. A gente iria para as Filipinas, né? Era 7 graus e, teoricamente, estaríamos safos do furacão que só ia de 10 graus para 7. Se 10 para 7, são 3 graus. Então, são 180 milhas a diferença. Então, se o olho do furacão vem, você tiver um barco rápido, ele não te pega. Geralmente, tem 13, 15 nós a velocidade do centro. Então, você pega, ele gira, aqui está o equador, ele gira nesse sentido. Então, a fuga é qual? É você sair, tá? Que ele faz isso. Aí você sair para o noroeste, para o nordeste, até ele passar, que ele vai fazer isso. Aí você sai, depois você desce e escapa dele, tá? Então, você tem que saber, quando o vento é proveniente do furacão, você tem que saber onde está o olho. E a direção dos ventos vai te dizer onde está o olho. Só um parêntese aqui. O pessoal pode achar que a gente esteja sendo meio paranoico. Como assim? Vai construir um barco para se defender de furacão? Mas, gente, Fausto pegou o primeiro furacão que passou em São Martã, em 1995. Nunca havia passado um furacão lá. Passou quando Fausto estava lá. Isso foi com o Monocasco, o Gurusá. O barco foi vendido. O cara que comprou o barco foi para uma volta ao mundo e pegou um tsunami lá... Que mandou mais de 200 mil pessoas. Lá na Tailândia em 2012 ou 2014, mais ou menos. Fizemos o Gurusá-Quete. Fomos para... A gente estava indo para as Filipinas. Teoricamente, numa latitude safa. E vai um taifung e quase passou por cima da gente. Então, assim... Pela nossa experiência, temos que nos precaver. Não é paranoia, tá? É porque, então... Entre 7.2 Norte, graus, né? A gente estaria... Se o furacão viesse, a gente poderia safar dele tranquilo. Porque o vento iria jogar para cá. A gente desceria tranquilo. Até ele chegar a gente, o barco é suficientemente... Esse Gurusá-Quete rápido para isso. Mas ele não veio. Ele veio a 4.4. Eu juraria nunca que era aquele vento proveniente do furacão. Porque ele estava no sul. Não podia estar no sul. Mas estava. E a gente, então, procurou abrigo na tol. E, graças a Deus, foi tudo bem. Com esse barco aqui... Se eu tiver 200 milhas do olho do furacão... Eu não tenho receio. Esse barco vai andar. Eu vou sair bem. E ele vai ter tamanho. Vai ter a boca para suportar vento. Um mar cruzado. Porque o mar cruza muito, sabe? Forma uns picos de ondas terríveis. Então, esse barco está sendo projetado para suportar situações como essa. E como você faz isso? Como é que você calcula o barco? Bem, você vai partir, no caso aqui, do vento aparente. O vento aparente determina qual vai ser o destino do monocastro. Quer dizer, do catamarã. Se esse vento for maior do que o vento que suporta, esse vento vai bater na vela e vai gerar uma força. Ele apoiado. E essa força, dependendo da altura dele, vai virar o barco. Aí você tem o peso e a boca, que vai estabilizar. Vai neutralizar aquele momento. Então, o que a gente faz? A gente determina o vento aparente. E depois o resto é fácil. Você calcular, você vai determinar a boca, a aravélica, tudo. Tudo você faz. Você tem fórum, você tem computador que faz. O importante é você saber o que você vai encontrar. Qual o estado do mar, o sistema de vento. Isso você, numa volta ao mundo, é sempre surpresa. Você nunca sabe. Não adianta você ter guias. Se você tiver um Edefax, é ótimo. É imprescindível você ter nada disso. Nada disso. Isso não funciona. Funciona não ter origem de discutir aqui, que o amarelo é mais bonito que o azul. É a mesma coisa. São princípios que se usaram. Hoje em dia não. Hoje em dia você tem que estar equipado. Você tem que estar com Edefax. Porque aí você sabe aonde está o mau tempo. Está vindo agora uma frente muito forte. Agora, e o que acontece? Com o conhecimento prévio desse fenômeno, você já se prepara. É igual no mar. Você sai de uma cidade para atravessar o oceano. São 20 dias, 30, 40, a gente gasta 60. Como é que você vai saber o que você vai encontrar na frente? Então, com o Edefax, você tem o Iridium, né? Seria ótimo. Então, você tem que equipar e saber o que você vai fazer para poder se posicionar, né? Então, um barco à vela... Você não usa só vela. Nessa hora você tem que usar o motor para ajudar a vela. Porque a vela não vai funcionar. É muito vento para você usar. Vai rasgar, vai quebrar tudo. Você tem que ligar o motor e se preparar para passar o mau tempo. Isso que é importante. Passou o mau tempo, aí você liga a sua propulsão. Ou a vela, ou a motor e vai embora. Eu estou rindo aqui porque eu faço uma pergunta para ele e ele responde. Ele dá uma volta lá na China. Mas a gente quer falar do que eu... Lá na Coreia do Norte. E não responde o que eu perguntei. Pois é. Criatura, como é que você começa a calcular a madeira? Por que vai ser a madeira? O peso? Como é que você sabe da linha d'água? Como é que você calcula a linha d'água? Ah, tá. Porque tem gente que tem salê. Mas está dentro, Guti. Está dentro. Está dentro. Que põe o barco na água e tem que tirar o barco da água para repintar a linha d'água. Porque os caras não calcularam direito. Que cálculo é esse? Tá, mas não. Eu falo isso tudo para chegar agora. Mas tem que chegar. Porque você não deixou molhar o bico. Então, veja bem. Esse barco é para isso. Então, ele tem que ter uma estrutura para suportá-lo. E os impactos, que você vai ter ondas cruzadas e que o sobe é que ele pica e bate embaixo do barco. Chega a levantar e depois cai. Então, você tem que ter uma estrutura toda para isso. Aí, você tem que ir. O barco não pode ser pesado. Porque senão, começa a vir onda em cima. Quer dizer, a onda tem que bater nele e ele escorregar. Você recorre as bolinhas, ele escorrega. Você fica ali jogado igual descer uma corredeira. Mais ou menos isso. Ele vai para cá, vai para lá, não tem problema. Esse barco está para isso. Ele tem 11,80 de boca. Os cascos são semicirculares. Ele vai deslizar direitinho. Isso é fazer o projeto do barco. É dotar seu barco para se preparar de defesas contra esses problemas. Por que o casco semicircular? Porque é a menor área molhada. Ele oferece pouca resistência na hora de você... Isso depende da boca ou do comprimento. Tem que ser adequado. Então, você tem, quando o barco está na água, ele tem um atrito e tem a resistência para abrir a água e se ingrar. Então, o que você faz? Você põe uma boca estreita e um comprimento grande. Porque aí ele vai abrindo suavemente e tem facilidade na hora de passar. Ele não vai empurrar muito a água. Ele só vai abrir a água. Então, quanto mais largo o casco... Mais ele vai empurrar. Forma que bigodão... Isso aí é peso de energia. Menos eficiente. Menos eficiente. Quanto mais fino o casco, mais eficiente. Mas aí ele tem o problema da imersão, né? Tá. Às vezes ele afundar muito. Aí é onde barcar. A gente... E como que você calcula esse peso? Você calcula com o barco cheio, assim, com os motores, com a quantidade de água, com a quantidade de combustível? Ou você quer algum barco vazio? É, primeiro... A nossa necessidade... A gente vai adotar o barco de 1.200 litros de água e talvez 1.800 litros de óleo diesel. Esse peso, ele vai entrar já na parte estrutural. Já vai como se fosse dele. Mas, normalmente, você faz um projeto com ele vazio. E depois são cargas que fazem parte do payload. A gente aqui, como é específico para uma viagem, para nós... Eu estou fazendo ele num tamanho onde nós podemos controlar o barco tranquilamente e levar uma carga grande, sem causar muito esforço. Porque no MADO, o tamanho do barco é documento. Eu posso levar... Se você botar o que eu preciso num barco de 25 pegs, ele vai ficar quase submerso. No entanto, no nosso barco parece que não tem carga. Ele vai embora, sem problema nenhum. Não vai ter esforço. E quando a onda bate, ele tem que deslocar. Ele torce todo. O nosso barco não vai ter isso. Porque ele vai estar leve. Bate, ele corre. Ele não vai oferecer resistência à onda. Ele vai deslocar. Depois a gente vai consertando o rumo de jogarinho. Na verdade, você tem que ter paciência. Então, você faz o cálculo com... Você mede, pesa a madeira, a resina, tudo que você vai usar e aí faz o cálculo? Primeiro, para onde eu vou, eu tenho que ter uma estrutura para suportar aquilo. Depois eu tenho que ver a carga que eu vou colocar. Então, eu tenho que criar uma estrutura para suportar o estado do mar e a carga que eu vou levar. A carga quer dizer... É só o trabalho que o barco vai realizar. E eu tenho que anular isso. Eu tenho que botar para onde tiver uma força, eu tenho que botar uma madeira apontada contra ela. Que ela vai bater ali e vai dissipar a energia. Então, esse barquinho é um dissipador de energia. Eu vou pegar... Geralmente, a água bate em uma área. O que a gente faz? A gente distribui essa carga para todo o lado do barco e embaixo dele, para não ter um ponto. Porque o barco de madeira é frágil. Se você tiver um ponto batendo a quina, ele vai romper. Mas, batendo a área, ele não rompe. Ele vai se afastar. Isso, você tem que fazer tudo. Você tem que construir o barco todo, ver mais ou menos a madeira que você vai colocar e pesar essa madeira. Porque aí você vai ter um deslocamento. Pois é. Então, isso vai definir qual vai ser o volume de água que ele vai deslocar. E aí, sabendo desse peso, você sabe que são tantos litros de água. Você distribui no volume. Então, você... Quando a água que você deslocar for igual ao peso do barco, você tem uma linha d'água definida. Certo? Então, o que você faz? Agora, você vai botar as cargas que você vai precisar de botar. Aí, sua linha d'água vai subir. Aí, você bota mais uma garantiazinha para pintar, para não sujar e tal. Pronto. Está definido. O importante é ficar na horizontal. Você calculando o centro de massa, deslocamento, o centro de puxo, você vai agora equidistar as cargas. Então, tem um ponto que você tem que botar 10 centímetros para cá, 10 centímetros para lá. No outro casco, a mesma coisa. Então, você tem que distribuir no catamarã as cargas todas o mais simétrico possível para ele. E o mais no centro, para ele poder trabalhar. E esse aqui movimentar muito pouco. Então, ele vai fazer isso aqui e quase não vai mexer no meio. É mais ou menos isso. Os programas hoje de rinóceis e vários outros aí, tem como se calcular isso tranquilo. Você faz tranquilo. A gente faz na mão, porque eu não sei mexer no computador. Então, eu vou ficar calculando aqui e não faço nada. Está tudo parado. Funcionou, está de boa. Está funcionando, vai. Eu gosto de mexer com calma. Fala sobre o crossbeam. O crossbeam é aquela parte da proa que no guru saquete era um semicírculo? É, uma flecha. Uma flecha, sim. Qual é a vantagem do... Porque tem gente que acha mais bonito o reto, aquela parte da frente reta, mas não é só questão de design. Não, o reto é para não deixar os cascos fecharem, nem abrir. Mas nós temos uma função extra, que é aumentar o empuxo na proa. Então, à medida que a proa entra, essa parte começa a submergir também e começa a criar um empuxo forte para cima. Nesse caso, para você não capotar de proa, a sua proa do barco tem que subir rápido. Então, ela tem que descer. Ela desce e aqui tem que ter alguém para empurrar. O que empurra? É o volume submerso. E esse crossbeam tem a função igual a asa de avião. Além dela deslocar o volume, ela cria uma força para cima. Uma asa de avião no ar, que é a densidade muito leve, né? Na água é um. Então, o efeito no crossbeam é infinitamente maior do que um ar de avião. Deixa eu explicar, tem situações que a gente navega com vento empolpado e que você pode não ter vela nenhuma e o catamarã surfa, né? Às vezes surfa 25 nós. Nessa hora, quando ele fizer isso, que ele mergulhar, essa peça vai ser fundamental para levantar. Senão, ele vai e vira. E capota de proa. Capota de proa. E essa peça é um artifício natural. Ela só tem função quando solicitada. E apesar, eu acho bonitinha, né? Ela tem aquela flecha, né? Eu também acho bonitinha. Eu acho bonitinha. Você aumenta o clearance dela com relação à água, a sua âncora, fica mais protegida. Eu acho essa vez de vantagem naquela... É mais difícil de fazer, mas é mais funcional. Fala-se com relação à motorização. Como é que você escolhe a motorização do barco? Existe uma formulazinha que determina se tendo peso e você tendo a potência, né? Quer dizer, você tendo... Como é que é? Você tem o deslocamento, você tem o comprimento do barco. E aí você determina qual é a potência do seu motor. Por exemplo, você vai projetar, você vai fazer o cálculo, o seu motor, ele vai empurrar seu barco a 10 nós. Dentro daquilo que... na velocidade de cruzeiro, na rotação de cruzeiro. Se houver uma corrente muito forte, o vento forte, você vai andar 2 nós. Mesmo todo. Contra, né? É, contra, né? Contra você vai andar muito pouco. E às vezes, a maré, a corrente vai te jogando para lugares que você não quer. Então você não tem muito controle do seu barco. E o que é que você faz? Você bota uma motorização maior. Então você vai falar... Nós já pegamos corrente de 6, 7, 8 nós. Contra. Contra. E o vento muito pouco foi na Indonésia. Na África do Sul, a gente pegou a favor. Essa corrente foi uma maravilha. Todo monocásco andava 14, 15 nós. E a gente também, né? Andava besta. Bom, mas na Indonésia, a gente tinha contra. E aí, você tem que ter uma reserva de motor para você... Tem que ser a corrente 6, mais a velocidade que você vai andar, mais 6. Então você tem que ter uma proporção que vai te dar 12 nós pela fórmula. Pronto. Aí você definiu o motor direitinho, sem problema. Mais alguma coisa? Tem muita coisa. Depende do que você quer saber. Eu não estou sabendo perguntar. Ah, e nesses cálculos aí... É que a Gota adora quando eu começo a falar muito, né? É da sono. Nesses cálculos aí, você sabe tudo, né, Fausto? Com quantos ventos, com quantos nós capota o barco no primeiro riso, no segundo riso, no segundo riso, tudo. Quando é que você tem que risar, tudo. Supondo, por exemplo, a gente calcula primeiro o vento aparente, crítico, com o barco totalmente vazio. Depois, a gente põe água, né, se põe as baterias, o motor, tudo aquilo, põe a carga nele, básica, estándar, e calcula novamente o vento aparente. Agora, vamos botar as pessoas dentro e as tralhas dela. Então, vai ter um outro vento aparente. De forma que você faz uma tabelinha, dependendo da carga que você está levando, você sabe perfeitamente qual o vento que vai representar perigo para você. Então, às vezes, o vento perigoso, de vidas cargas, são 35 nós. Se você está a 20, 25, você fica tranquilo, deixa o pau quebrar. O barco está andando a 16, 17, você não está nem aí. Você está com uma reserva de 10 nós. Isso que é a vantagem de você fazer esses cálculos, né, supondo uma carga tal, supondo ele mais leve. Eu tirei toda a carga, eu tenho que viajar, eu sei qual o vento que eu tenho que tomar cuidado. Mas, no catamarão, você tem que saber isso, os detalhes do barco, cada barco tem o... Você tem que aprender com o barco, né? A gente, por exemplo, aqui é com o filho. Você põe a perna desse tamanho, o braço daquele tamanho, não sei o quê, e depois você vai aprender com ele como velejar, como navegar, né? Velejar não, você pode entrar no motor e velejar, é a mesma coisa. Não, porque eu quero dizer que em monocássico o pessoal sente, tem um feeling de quando tem que avisar. O catamarã não tem isso, você tem que saber... Não, não dá. Só depois que você, você tem que, você tem que, é muito técnico, né? Navegada com, se você navegar de catamarã, você tem que ser técnico. Então, você tem que se acostumar com o vento, você tem que saber qual o vento aparente perigoso, crítico, que vai te capotar, tá? Então, sabendo disso, você agora vai, à medida que você tem que ter um anemômetro, né? Isso é fundamental. Porque aí você vai criando um feeling também. Então, você sabe que contar 18 nós, você sente o vento 18 nós. É diferente no monocássico, no monocássico aderra, o vento passa, nós não. A gente absorve toda aquela energia e dispara. Aumenta o vento aparente. Se aproxima mais do vento crítico. Aí você, o que você faz, você libera um pouco a genoa, ou libera o grande, para um pouco de ar sair. Você diminui, você vai aumentar, você vai aumentar o seu vento aparente, diminuindo a área vélica. Então, você tem que saber tudo isso, a boca, você tem que saber como mexer. Catamarã é desse jeito. O vento começou a ficar, refrescar demais, você diminui a área vélica, ou então você abre. Você elimina uma vela soltando, ou então, para não deixar planejar, você só folga. Porque aí ela não planeja e ela perde a força. Diminui a velocidade, mas você não capota. Depois você faz o trima novamente e vai embora. Falso, vamos parar por aqui, porque eu vou aproveitar e fazer outros vídeos para deixar guardadinho. E antes que o pessoal pergunte, fale aí sobre a obra que está parada. Só dá um... É, a gente, quando chegou aqui... Não, peraí, deixa que eu falo. Seguinte, a gente não pode falar a respeito, porque estamos tomando as medidas cabíveis, mas esperamos que em breve a gente consiga a licença e começamos a construção do galpão, né? É, a gente parou a construção porque eles falaram que tem que ter uma licença. Antes não era preciso, agora passou a ter, a ser preciso. Então, a gente vai agora providenciar essa licença e continuar o trabalho. Contou o jeito certinho e por isso que eu não estou postando vídeos, porque eu não tenho muito o que postar. É, que na verdade, quem está errado somos nós, né? Mas nós estivemos na prefeitura e perguntamos e eles não falaram da licença ambiental. Eles falaram que podiam construir porque a cobertura não requeria nenhuma licença de construção. Só que agora não é mais só cobertura, agora eles querem saber como é que a gente vai construir o barco. É, se vai poluir, o que vai fazer, o impacto ambiental que vai causar. É, tem que saber, isso aí, a prefeitura está aí para isso, né? A gente vai, então, ficar dentro dos critérios da prefeitura, das normas vigentes e continuar. Agora tem um tempo, tem um processo, né? Esse processo nós estamos nele. A gente tem que provar que não estamos construindo um navio nuclear, né? Porque é assim que a coisa está rolando, mas... Eles têm que imaginar que nós estaríamos construindo um barco assim, porque normalmente as pessoas não falam bem o que vão fazer, né? Eles falam uma coisa, fazem outra. Quando chega alguém que vai fazer aquilo que realmente fala, eles não acreditam, né? Tem que provar. A gente vai provar e pronto, aí não é problema. Isso aí, galera. Ó, se você ainda não é inscrito no canal, é porque aí, ó, vai estar o nome inscreva-se em vermelho. Se tiver em vermelho, porque você ainda não é inscrito, clica aí nesse botãozinho, vai ficar cinza. Aí você está inscrito no canal. Ative o sininho das notificações. Toda vez que tiver um vídeo novo, você vai receber a notificação. Dê um joinha aí pra gente e faça comentários, faça perguntas que eu cato o Fausto aqui e faça ele responder as perguntas de vocês, tá? Ok? Algumas perguntas não dá pra responder, né? Até o próximo vídeo. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau.